Eu não trabalhei sempre com o Marcelo e trabalho com outros profissionais também, mas assim, a gente entende que eu posso falar para o cliente, ó, vai ali no Marcelo, tenho certeza que você não vai se aborrecer, eu tenho certeza, vai lá, conversa com ele, vai ser ótimo, um trabalho incrível. Você não... é excelência do começo ao fim, atendimento, foto linda, imagem linda, captação de momento, porque eu acho que, principalmente a fotografia, ela é muito sensível. O bom fotógrafo não é aquele que tem uma máquina top. Desculpa, gente, você pode ter um equipamento top, mas se você não tiver um olhar que é treino, olhar é treino, claro que tem talento, mas tem treino. Mesma coisa, a pessoa chega e fala assim para mim, ai, da onde que você tira inspiração? Falei, gente, eu converso muito com o cliente, eu vejo o que ele quer, o que ele espera, e não sei, é de mim, eu tento ver a harmonia, eu tento ver o que fica bom. Agora eu vou dar um depoimento aqui, um testemunho, eu acho muito harmonioso, assim, não é poluído, sabe? É uma coisa que é agradável aos olhos. Olha só, falando de um fotógrafo, é agradável aos olhos. Quando você olha, você fala, meu, que bacana que ela conseguiu ali. Eu vi a emoção da Cris, quando ela chegou na festa e viu a mesa, ela ficou maravilhada. Cara, a gente trabalha para isso, entendeu? A gente que trabalha com evento, eu quero ver meu cliente, cara, feliz, o cara falar, meu, que massa, foi foda, e isso que eu quero ver, cara, isso que é legal. A ideia, na verdade, de quem trabalha com evento, gente, independente de quem é, como, enfim, quem trabalha com evento, quem trabalha com decoração, quem trabalha com fotografia, trabalha com registro e participação de um momento especial da pessoa. Galera, essa é a minha dica para vocês, entrem em contato com a Vivi, conheçam a Vivi, podem entrar nas redes sociais dela, no Instagram, no Facebook, eu vou colocar também aqui o telefone da Vivi, você quer fazer uma festa e não quer ter dor de cabeça, cara, vale muito a pena, essa é a minha indicação para vocês. Conheço essa mulher que com certeza vai facilitar muito as suas pesquisas e a sua vida. Vivi, obrigado. Eu que agradeço. Por ter participado aqui dessa entrevista aqui no nosso humilde estúdio, queria muito te agradecer, muito mais sucesso para você. Continue sempre com esse brilho no olhar, com esse coração aí cheio de amor. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Curta o nosso canal, continue acompanhando aqui, que eu vou estar sempre dando dicas de pessoas especiais para vocês. E aí E aí Obrigado.